No próximo capítulo de No Rancho Fundo, Marcelo Gouveia fará o possível pra se aproximar de Knota. Mesmo que pra isso, ele tenha que enfrentar Arthur. Porém, a mocinha não vai dar brecha para o canalha, fazendo com que ele pague caro por tentar se aproximar dela. Além disso, Marcelo vai descobrir sobre seu Tico Leonel e sobre o suposto milagre de primo Cícero, garantindo que o canalha tente se aproveitar da situação. E para finalizar, Zepha e Knota vão entrar em confronto com Sabá e Nivalda, dando um castigo para os bandidos. Tudo deve acontecer a partir de Marcelo e Knota, onde o canalha tentará se aproximar da mocinha novamente, acreditando que Knota ainda o ama e que ele tem chance com ela. Ela comenta. O que você tá fazendo aqui? Marcelo responde. Eu preciso conversar com você Knota. Tem algo que quero te falar já faz um tempo. A mocinha se incomoda e diz. Eu não quero saber o que você tem pra me falar. Quero distância de você Marcelo. O canalha insiste e diz. Por favor, pelo menos uma vez. Se você se sentir ofendida ou algo do tipo, prometo que nunca mais volto a te incomodar. Fazendo com que Knota aceite ouvir as palavras do canalha. Ele então comenta. Eu vim aqui pra te pedir desculpas. Por todo o mal que te fiz. Eu não devia ter te abandonado naquela época. Fiz aquilo, porque estava morrendo de medo. Achei que os seus irmãos fariam alguma coisa comigo. Knota responde. Você só pensa em si mesmo Marcelo Gouveia. Só nas coisas que fazem bem pra você. A minha sorte. É que eu também não queria mais me casar com você. Então foi um livramento. Pra depois, eu poder conhecer um homem de verdade. Marcelo se sente mal e responde. Você não precisa ser tão grossa assim comigo. Me diz uma coisa. Você não foi feliz comigo? Não passamos bons momentos? A amada de Arthur fala. Claro que tivemos. Por um breve momento. Achei que você fosse o homem da minha vida. Só que depois, vi que não passava de um cabra safado. Que estava tentando se aproveitar de mim pra outras coisas. Ainda bem que tive tempo de enxergar isso antes. Marcelo não desiste e diz. Um dos maiores arrependimentos que tenho. Foi de não ter ficado e me casado com você. Não tem um dia sequer que eu não pense nisso. Que nota vai ser dura e vai dizer. Por que está dizendo isso? Só porque agora minha família é rica? Eu não vou mais cair no seu papinho. Marcelo se assusta e fala. Não, não tem nada a ver com o dinheiro de vocês. Eu quero realmente pedir desculpas pelo mal que te fiz. Sou um novo homem. Estou me esforçando pra isso. Até a igreja estou indo. Pode perguntar pra dona Zefa que ela te confirma. Mas eu preciso do teu perdão pra isso. Porque você é muito importante pra mim. Que nota, com seu bom coração, decidirá aceitar o perdão de Marcelo. Afirmando que ela vai deixar o passado para trás. Deixando o canalha muito feliz. Porém, Marcelo vai tentar se aproximar de que nota novamente. Sendo cortado pela garota na hora. Fazendo com que Marcelo veja que será mais difícil do que ele imagina. Após a conversa com Marcelo, será a vez de Blandina dar as caras. Ela se aproxima de que nota e responde. Nossa, confesso que ouvi a conversa de vocês. Não esperava que você fosse perdoar o Marcelo. Ele é um cabra safado. E não merece o seu perdão. Que nota responde. Eu sei de tudo isso. Mas se ele diz que está tentando ser alguém melhor, acho que vale a pena apoiar. Até porque eu estou muito feliz com o Arthur, sabe? Não tenho mais vínculos com o Marcelo. Que ao menos, eu possa contribuir para que ele seja uma pessoa melhor. Fazendo com que Blandina fique impressionada com que nota. Garantindo que a golpista comece a admirar ainda mais a garota. Enquanto isso, Arthur vai aparecer sozinho. Onde ainda estará pensando em sua amada e Marcelo Gouveia. Ele comenta consigo mesmo. Meu Deus do céu. Por que uma coisa dessas foi acontecer comigo? Logo com o Marcelo? Por que a que nota nunca me disse nada? Eu não entendo. Por que preciso passar por isso? Eu estava tão feliz com a que nota. Agora me aparece uma dessa para estragar a minha vida. Será que não vou ter mesmo sorte no amor? Fazendo com que o filho de Manuela continue sofrendo. Não querendo acreditar que Marcelo é o ex-noivo de sua amada. E que ele também pretende voltar a ficar com a mocinha. Um pouco mais tarde, que nota vai aparecer? Onde a mocinha vai falar com seu amado? Ela comenta. Você não sabe quem veio falar comigo. Mas antes mesmo que ela continue sua fala. Ela vai notar que Arthur não está bem. Ela comenta. Por acaso aconteceu alguma coisa? Você não parece nada bem. Eu nunca te vi assim Arthur. Você é sempre otimista com as coisas. Ele responde. Não foi nada. Só tô tendo uns problemas na minha casa. Você sabe como meu pai é complicado. Mas em breve tudo será resolvido. Agora preciso ir. Tenho umas coisas pra fazer. Saindo de cena e deixando a sua amada muito confusa. Ficando claro que Arthur irá evitar que nota por um tempo. Justamente pra tentar entender os seus sentimentos depois de tudo que aconteceu. Enquanto isso, Zefa Leonel vai estar no seu quarto. Ao ver suas filhas, ela vai dizer. Me diz uma coisa, alguém viu o seu Tico Leonel? Ele sumiu já faz um bom tempo. Não vi mais ele. Bem-vinda responde. Agora que a senhora falou, eu também não vi ele. E você Margaridinha? A irmã de que nota também vai confirmar que não sabe sobre seu Tico. Zefa finaliza dizendo. Meu Deus, onde será que esse homem se enfiou? Será que ele se perdeu igual ao Juquinha? Enquanto isso, o marido de Zefa ainda estará engambelado nas mentiras das filhas de primo Cícero. E a situação vai piorar ainda mais. Já que Marcelo vai chegar nessa história. Após falar com fé, a sua chefe na igreja. Ele logo vai entender que precisa continuar enganando o pai de que nota. Seu Tico comenta. O que você tá fazendo aqui cabra safado? Achei que já tinha ido embora dessas bandas. Marcelo responde. Aqui é a minha terra. Não posso ir embora. Aliás, o que tá acontecendo com o senhor? Parece tão nervoso. Seu Tico então, vai falar sobre o milagre de primo Cícero. Afirmando que viu o homem levantar depois de sua suposta morte. Marcelo vai entrar na jogada e vai dizer. Mas isso é verdade mesmo, seu Tico. Milagres existem. Você lembra quando Zé Beltino atirou em mim? Naquele dia eu também morri. Cheguei até ir pro céu e vi coisas diferentes. Ainda não era a minha hora e voltei. Seu Tico responde. É verdade. Eu me lembro disso mesmo. Estava lá no dia, foi na minha casa. O que será que acontece em Lascafogo? Será que as pessoas daquele lugar são abençoadas? Marcelo vai continuar dando corda para seu Tico, deixando o homem ainda mais confuso. Um pouco mais tarde, Marcelo vai correr até Deodora. Onde vai avisar sua aliada sobre a crença de seu Tico Leonel. E que os dois podem aproveitar da situação para se aproximar do marido de Zefa. A partir disso, Deodora entra na jogada e vai falar com seu Tico. Avisando o homem que ela é uma pessoa com conexões espirituais. E que ela já viu de tudo nessa vida. Garantindo que o pai de Kinota acredite nas palavras dela. Um pouco mais tarde, Deodora pedirá para ser levada até a casa de primo Cícero. Sendo acompanhada por seu Tico. Porém, eis que a farsa vai cair por terra. Já que durante a conversa de todos. Caridade vai chegar no local. Onde ela fala. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui. O que você está fazendo na minha casa dona Deodora. Deixando todos em estado de choque. Já que Caridade estava por fora de toda a armação de suas irmãs. Outra cena que ainda acontecerá neste capítulo. Será Sabá Bodó e Nivalda indo atrás de Zefa Leonel e Kinota. Onde os golpistas vão fazer questão de cobrar impostos da família Leonel. Deixando as duas até mesmo constrangidas. Já que Sabá será mais uma vez bastante escandaloso. Porém, Zefa não vai aguentar escutar aquilo tudo calada. Fazendo questão de espantar os canalhas e deixar o prefeito assustado. Mostrando a eles que ninguém vai se aproveitar do dinheiro de sua família. Já em um futuro não tão distante na novela. Arthur se sentará novamente ao lado de sua mãe. Onde o rapaz vai querer entender melhor o seu passado. Manuela, mesmo com muito medo. Vai decidir contar a verdade para seu filho. Deixando Arthur bastante impressionado. Ao chegar, Manuela comenta. Você está bem? Tem agido tão diferente comigo desde a nossa discussão. Arthur responde. A senhora sabe muito bem porque eu tô assim. Desde que ouvi o meu pai falando que sou filho da senhora com outro homem. Desde então, a gente não tocou mais nesse assunto. E eu quero muito saber sobre a verdade do meu passado. Manuela, então, decidirá contar tudo ao seu filho. Ela comenta. Bom, eu nunca achei que fosse desenterrar o passado desse jeito. Mas a verdade é que você merece saber tudo, meu filho. Não quero esconder mais nada de você. A partir disso, Arthur vai escutar atentamente a sua mãe. Manuela diz. No passado, eu tive um encontro com um médico. Chamado Estevão. A gente se dava muito bem, sabe? E foi desse jeito que a gente foi se aproximando. Na época, eu também tive grandes problemas com o seu pai. Ele vivia fora de casa, sabe? Desconfio até mesmo que ele se encontrava com outras mulheres na juventude. O nosso relacionamento foi esfriando com o tempo. E eu me sentia cada vez mais sozinha. Até que eu acabei me relacionando com esse médico. Eu não vou negar que errei também, porque isso é um fato. Mas acabou que aquele nosso único encontro foi o que te trouxe à vida, meu filho. Deixando Arthur em estado de choque ao ouvir as palavras de sua mãe. Ele responde. Então quer dizer que sou filho de um médico? Mas por que a senhora me abandonou? Eu vivi o tempo todo naquele orfanato à toa? Manuela se explica dizendo. Eu não tive escolha. Quando Ariosto soube da verdade. Ele sentiu um ódio tão grande de você, meu filho. Que fiquei com medo que ele tentasse o pior. Por isso, te colocamos naquele lugar. Pra sua segurança. Tem uma coisa que o Ariosto nunca soube. Sempre fiz questão de enviar dinheiro pro orfanato. Justamente pra que você tivesse ao menos uma vida um pouco mais justa. O rapaz ainda magoado vai dizer. Uma vida mais justa? Eu teria se tivesse ficado do lado da senhora, que é a minha mãe. Manuela com muita dor vai dizer. Eu sei disso meu filho. Não tem como apagar o que aconteceu. Mas quero que saiba que fiz isso pra salvar a sua vida. Todo santo dia eu tinha medo do que o Ariosto podia fazer com você. O seu pai era um homem ainda pior do que é hoje. E pra piorar a minha vida. O meu pai sempre passava pano para as atitudes dele. Eu fiquei sozinha esse tempo todo. Quando você ficou mais velho, tive a chance de ir atrás de você. E consegui te adotar. Resumidamente, essa é a sua história. Fazendo com que Arthur ainda se sinta muito mal ao ouvir tudo aquilo. Já que tudo que aconteceu com ele, fará sentido nesse momento. E enquanto os dois conversam. Ariosto vai aparecer de fundo. Onde acabou ouvindo todas as palavras de Manuela. Fazendo com que até mesmo o Crápula se sinta mal. Já que ele vai ver que era um homem ainda pior do que é hoje. Deixando claro que ele irá começar a tratar Arthur melhor a partir de agora. Um pouco mais tarde, com muita dor no peito. Arthur vai buscar apoio com Kinota. Onde além de desabafar com a mocinha. Ele vai deixar claro que não sabe o que fazer. Kinota, por sua vez, dará um abraço em Arthur e ouvirá o que seu amado tem a dizer. A partir disso, o rapaz vai tomar uma atitude bastante impressionante. Ele diz. Muito obrigado por me ouvir. Às vezes é tudo que a gente precisa. De alguém que nos escute. Kinota, eu já venho pensando nisso há algum tempo. E mesmo com as crises que tivemos. Eu tô decidido a tomar essa decisão. A mocinha se assusta e fala. Espera aí. Eu não entendi. O que você quer fazer? Arthur então fala. Você quer se casar comigo? Deixando Kinota completamente impressionada com o momento. Fazendo com que a mocinha não só aceite o pedido. Como ainda dê um beijão em seu amado. Ficando claro que o casal vai dar um grande passo em suas vidas. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.